Irmãos e irmãs consagradas e consagradas de todo o nosso Brasil principalmente os inscritos para o Seminário Nacional para a Vida Consagrada neste momento quero acolher a cada uma e a cada um para este grande evento da nossa conferência dos religiosos do Brasil é um momento muito importante para aprofundarmos aquilo que está nos impulsionando com Maria saíamos às pressas ao encontro da vida neste momento eu quero assim congratular-me com todos os irmãos e irmãs que se inscreveram neste seminário é um grupo grande que estaremos aos pés da Mãe Aparecida refletindo sobre a nossa vida, a nossa identidade, o nosso compromisso a nossa missão neste mundo, a nossa missão a serviço do Reino de Deus queridos irmãos, queridas irmãs, sejam bem-vindos à Casa da Mãe Aparecida e aproveitemos este momento, este espaço que o Senhor nos concede para crescermos juntos, crescermos juntas na comunhão, no serviço, na reflexão, na partilha crendo que criamos assim também um espaço maior de crescimento para a vida consagrada a partir do nosso estudo, da nossa oração, da nossa reflexão que Deus abençoe e desejo a cada uma e cada um uma boa viagem e um fecundo seminário nacional o fogo acende para te louvar iluminada, iluminadora, inspiradora de quem quer amar e uma boa viagem e uma boa viagem e uma boa viagem Obrigado.